Esse aqui é o Lancia Y Um carro que só vende aqui na Europa Especificamente ele tá na Itália E eu vou mostrar pra vocês agora A sua maior pergunta deve ser Meu, como deve ser o espaço interno desse carro? No joelho ele é ruim, mas na cabeça ele até que é bonzinho Mas não tem aquele lugar pra você colocar o braço no meio do console e do banco de trás Já o interior ele é exatamente do jeito que você imagina Plástico barato por tudo que é lugar, apesar de ter comandos no volante E esse daí é o contador híbrido dele Sim, esse é um carro manual híbrido O que eu acho ruim desse carro, além do fato dele ser muito pequeno É o fator de que ele tem uns blind spots, né? Tem umas áreas que você não consegue ver Devido a... Devido aos painéis dele ser um pouco arredondado, cara Muita gente deve estar se perguntando o que é Lancia E Lancia é uma marca de carro do grupo Stellantis Que é englobado da Fiat Esse carro aí é um priminho do pai Esse carro custa em média uns 15 mil euros E tem um motor híbrido Ou seja, tem um motor 1.03 cilindros E mais um outro híbrido de 50 watts Que faz ele conseguir fazer mais ou menos uns 36 quilômetros com litro de gasolina O negócio dele é a economia mesmo Você compra ele porque ele é muito econômico Com um tanque de gasolina a gente fez tudo que a gente ia fazer em Milão A gente só abasteceu na hora que a gente foi entregar Porque esse carro é alugado O painel dele é bem simples É bem parecido com aquelas da Fiat Toro, tá ligado? Bem antigona E ele não tem contagiros em cima do volante Ele fica tudo no meio aí, nesse console central As marchas entram bem facinho Porém, mano, é um carro híbrido manual Então ele fica sempre fazendo um barulho muito estranho Toda vez que você troca de marcha O porta-mala dele é até bem grande Em comparação com outros carros da mesma categoria Dá pra ver que tem bastante espaço Nós alugamos esse carro em Milão, na Itália Pela Enterprise E meu Deus, não aluguem com a Enterprise É uma porcaria A gente, esse carro nem apareceu no catálogo A gente alugou um Golf E aí deram essa porcaria pra gente Meu Deus, o carro veio todo ralado Com as rodas todas tortas E o cara falou Ah, não, o problema é seu Tipo, aqui na Itália tem bastante desses carrinhos achatados Assim, bem pequenininhos Porque não tem muito espaço E tem muito, muito carro mesmo Então ele até faz sentido pra você que mora aqui Por exemplo, no centro de Roma Ou no centro de Milão E agora a gente vai dirigir ele Pra sentir um pouco da máquina aqui Deixa eu desligar um pouco esse ar Ele é híbrido O que significa? Toda vez que você acelera Um pouquinho de eletricidade vai ser usado E toda vez que você freia Um pouco de energia é gerado Através de uns fios de cobre Pra ir de volta pro motor híbrido Que fica aqui, ó A bateria tá na metade Então vambora Pera um Acelerado na embreagem Ligou A ré dele é puxando Ficando pra trás E a gente vai saindo de vadorzinho A embreagem dele é um pouquinho, ó A gente tá num lugarzinho um pouquinho ruim Mas qualquer coisa que você faz devagar Minimiza a chance de dar errado A embreagem dele é bem altinha, mano Mas ele vai que vai Pra você ter uma ideia Fora isso Esse câmbio ele é muito alto Na minha opinião Eu gosto de uns câmbios mais baixos A passada de marcha Tranquila Ela parece que você tá passando a marcha De um carro novo, né Porque esse é um carro novinho Do ano Que a gente tem um cruzamento Que o sermáforo não tá funcionando Então Eu já fiz review de centenas de carros Pelo mundo E se você quiser dar uma olhada É só entrar aí no meu perfil Por favor Não esquece de deixar o like Nesse vídeo também E de me seguir Porque assim você não perde Os próximos reviews de vídeos como esse Tem alguns carros bem interessantes De alguns países Que só tem eles, tá ligado? As ruas aqui na Itália São bem caóticas, cara Você tem que dirigir Prestando bastante atenção Direito aí não Uma parada bacana É que Esse carro te fala Quando você tem que Passar a marcha E aparece sempre Esse símbolo aqui, ó Eita Não tá aparecendo dessa vez Mas aparece uma bateriazinha Pra você dizer Que você tá carregando o carro Tá regenerando Ele tem start-stop também Então se você Eu não gosto Então eu vou desligar E aí ele fica sempre ligado Pode parar já E bate duas vezes o dedão na tela Pra deixar aquele like E se inscreve aí no canal Lucas Reveal E aí a gente Eu vou desligar